Uma hora depois Chegando o dia Está lindo? Está lindo? Está lindo? Está lindo? Está lindo? Está lindo? Gente, deixa eu explicar pra vocês como é que, o que que a gente veio aqui? A gente vai aqui buscar o cartão do meu pai pra gente pagar ele, né? E aqui eles estão em isolamento, né? Antes que me perguntam sobre a quarentena, lá em casa a gente tá em quarentena também, aqui eles estão em quarentena. E pra vocês terem uma ideia, o vizinho deles, vou mostrar onde é que tá, o vizinho deles é lá longe. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas mais ou menos aqui, por aqui. Depois que der, eu vou dar um zoom pra vocês na hora da edição. Então, gente, aqui basicamente não tem perigo porque ela não tem nenhum caso na cidade também. E aqui, colônia, né? Ai, gente, é uma paz danada. A gente dormiu aqui ontem. A casinha deles aqui é um amor, gente. Vou mostrar pra vocês um pouco mais de longe e vai passar umas cenas agora aí. Tchau, tchau. 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 Aqui tem a cadelinha, ó A Laika 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 Ela tá com medo E aqui tem a Loli Vou mostrar pra vocês agora A visão de lá O pai e a mãe estão Mostrando as coisas pro Jonathan Lá tá a Loli, ó Esse monstro que vem correndo aí É a Loli Vou mostrar a casa deles por aqui Olha aí, bonitinho O que você tá fazendo, Jai? Tô brincando Vó, ajuda Vai, vai cair Vai, vai cair Foi Ai, que bonitinho Olha Olha, olha a tua cola Olha, ela tá subindo o cachorro Não Não judia a dela Carinho, Zion Cagão 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 O Zion já tomou também E agora são nove e sete da noite A gente saiu lá da casa da minha mãe Acho que era umas cinco horas da tarde Por aí Mas Eu tô bem doida Só que, gente Capotamos Eu e o Zion Quando a gente chegou em casa Capotamos A gente foi acordar Umas oito horas, eu acho Eu capotei no carro Os Zion também E agora a gente tá aqui, meu filho Tô assim, ó Cansada Porque Nossa, como viajar Cansa, né? A gente caminhou um pouco lá fora E eu fiquei morrendo Tô muito sanitária Tô precisando, assim, ó E emagrecer Vou mostrar pra vocês Uma foto Que eu tava vendo aqui Eu até postei lá No meu Facebook Com o Jonathan Vou mostrar pra vocês Pra vocês verem Quão magra eu era Não sei se dá pra ver Muito, muito bem Mas esses dois aqui Somos eu e o Jonathan Olha a minha magrezinha Claro que eu não era, assim Barriga chapada Barriga negativa, né? Tinha aqui umas gordurinhas, ó Mas Comparado ao que eu sou Hoje eu era Uma gizelibintinha A cabeça gigante, né? Parece até Uma formiga Deus livre Gente, a Jonathan tava de progressiva aqui, ó Eu odiava Então é isso, gente O vídeo de hoje é esse Amanhã eu vou gravar mais Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado No nosso passeio Ah, antes de terminar Deixa eu explicar rapidinho Porque eu não consegui gravar muito lá Minha mãe ficou toda hora me olhando E eu fiquei com vergonha Bom, nós estávamos aqui na cidade, né? Meu pai veio pra cá Pra me trazer cartão E pra receber E me dar o dinheiro Pra me pagar as contas dele aqui Só que Ele esqueceu De tirar o cartão Da carteira dele Então ele levou Com ele E aí a gente já tava querendo ir lá fora Só que A gente entende os riscos, né? Da pandemia E a gente não queria ir sem segurança, né, gente? Então A gente Perguntou pra eles Como é que tava A situação lá E lá tá muito melhor Do que aqui, né? Toda vida Porque lá as casas São extremamente afastadas É tipo uma aqui Uma quadra depois Tem outra casa, sabe? É bem longe E eles não saem de casa Então Eles estão realmente Muito em quarentena lá E a gente Tá em quarentena aqui O Jonathan tá trabalhando Só que a gente Tomou todos os cuidados Assim Possíveis Pra que nada aconteça Mas aí A gente foi abrigado E lá Não tinha o que fazer Então é isso Espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra receber mais notificações De vídeos novos Um big beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Não perde que amanhã Tem vídeo novo, hein? Agora vou